Meus irmãos aí do Facebook, bem-vindos também meus irmãos do YouTube. Olha, o tema da nossa mensagem é, coisas difíceis do sistema entender. Vamos ler, por essa razão, segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, no versículo de número 14. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por sede achado por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. 15. E tende por salvação a longa-animidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Olha Pedro, hein? Segundo a sabedoria que lhe foi dada. 16. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais, olha o tema, há certas coisas difíceis de entender. que os ignorantes e os estáveis deturpam, como também deturpam a demais escritura para a própria destruição deles. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor, é Cristo, louvamos, engrandecemos o teu nome, pelas tuas misericórdias, por estarmos aqui com os olhos iluminados, para recebermos pão fresco, alimento puro, genuíno e cristalino, sem manobra, sem ganância, apenas no intuito de crescer na tua graça e no teu conhecimento. Esta manhã, eu te peço que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra e todo o povo aqui reunido diga amém. Essa é uma passagem bastante interessante. Primeiro que ela vem carregada de uma humildade, que é o que se espera que o sistema faça. Isto tem acontecido, porque entre nós está aqui vários pastores do sistema, pessoas que tinham congregações, pessoas que pregavam lá a lei de Moisés e hoje, assim como Pedro, ouviram a voz do Espírito Santo e entenderam que a sabedoria não está na lei de Moisés. A sabedoria está em graça. Olha o que Pedro disse aos seus ouvintes. Versículo 14. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por sede achado por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Versículo 15. E tende por salvação a longa-animidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Olha o que Pedro está falando aos seus ouvintes. Vocês devem esperar a salvação e a longa-animidade, mas não é igual eu prego. É igual o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Depois ele diz, e isto, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Pedro reconhece que a sabedoria acerca dos assuntos referentes à salvação estava em Paulo. E eu acho isto aqui maravilhoso. Porque quando você abre as epístolas da graça de Deus e mostra aos pastores aí fora, eles pulam igual pipoca. Não aceitam. Porque nós já estamos aqui há cento e poucos anos. É os crentes católicos, né? Quando você mostrava o evangelho com o católico, ele dizia, a primeira igreja é a nossa. O primeiro papa foi Pedro. E Pedro diz, não, a sabedoria acerca da salvação e da longa-animidade foi dada a Paulo. Depois ele diz no versículo de número 16, olha lá. Ao falar acerca desses assuntos, quais assuntos? Salvação e longa-animidade. De fato, ele costuma fazer em todas as suas epístolas. E depois ele diz, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Olha, se era difícil para Pedro, que era um apóstolo, entender. Tu imagina para aqueles irmãos que não entendem nada. Andou com Jesus. Sua sombra pensava que curava. Porque as pessoas se projetavam para ver se curava, não é que curava. Numa pregação sua, três mil a cinco mil almas se converteram. Mas quando se abria as epístolas de Paulo, ele dizia, isto me dá comissão. Isto não entra na minha mente. Isto são coisas difíceis de entender, um apóstolo. Então, essas coisas que são difíceis para o sistema entender, para nós, que temos os olhos iluminados, são muito claros. Hoje você entende perfeitamente. Embora um dia já foi difícil para você entender também. Hoje você entende que aquele devorador não é gafanhoto. Mas você já entendeu assim. E tinha medo que ele entrasse na sua casa. E até que alguém descoisou as coisas que estavam coisadas. Aí quando descoisou tudo, tinha um que batia com a mão na cabeça assim, ó. Gente, quando eu paro para refletir nas coisas que me fizeram acreditar. Quando eu me lembro das coisas que eu fui submetido. De coisas que para mim eram difíceis de entender. Uia, mas eu lia a Bíblia e não entrava. O pastor falava e eu via aqui. Mas isso aqui para mim era um enigma. Era tudo codificado. Eu não entendia nada. É melhor eu fazer o que ele está mandando. E o pedágio está pago. Você vem num carro, num pedágio. Quanto é? Sete reais. Você não pergunta para onde vai, para que é. Você não quer saber. Você quer passar com o carro, pagar o pedágio. Era o que eu fazia. Eu queria livrar a minha culpa. Eu trabalhei o mês todo, dei o meu dízimo. E daqui até o próximo mês, ó. Ninguém fala nada. Estou livre de culpa. E desse mês até o outro e vinha ameaça e vinha isso. Você vai ficar. Jesus vai voltar aí. Não sei o que. Miserável. Pó da terra. Gafanhoto e toma. Igual o Jockey Club. Isso aqui é ele, meu amado? Meus amados. Diz que, quando Paulo falava acerca desses assuntos. E qual é o assunto? Volto 15. Volto 15. Qual era o assunto que Paulo fala em todas as suas epístolas, segundo João? Tende por salvação e longa-animidade do nosso Senhor. Como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Diz que, em todas as suas epístolas, Paulo falava de salvação e de longa-animidade. Eles falavam de condenação e morte. Um dia, um homem e sua mulher venderam uma propriedade. Era deles. Fazia o que quiser. Você pode vender a sua propriedade. Ah, pelo menos aqui. No sistema não pode. No sistema, se você vender uma casa, tem que dar 10%. Ah, e se você comprar uma, tem lugar que você dá 10% também. E Ananias e Safira, debaixo da pregação deste homem aqui, ouviram uma palavra de condenação e morte. Pedro disse para Ananias, Ananias, Satanás encheu o teu coração. Como que Satanás pode... Satanás, que ele se refere, é um ser espiritual. Satanás, na Bíblia, quer dizer opositor. Então, na mente de Pedro, Satanás era um ser espiritual que entrava dentro do coração do crente. Sem entender nada. Porque anos depois de Paulo repreender ele, ele entendeu. E os crentes são nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Sim ou não? Sim. Ora. Se eu sou propriedade exclusiva de Deus, significa que eu pertenço a quantos? Então, não pode ter Satanás no coração. Propriedade exclusiva. Significa que eu pertenço a um só. Não é de dois. Se não, era sociedade anônima. Então, metade do diabo, metade de Cristo. Mas eu não sou sociedade anônima. Eu pertenço a um só. Na minha vida, só existe lugar para um. O que me comprou. O que me resgatou. E que me fez propriedade exclusiva dele. Então, ele disse que ele falava acerca desses assuntos. 16, Miguel. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas. Nas quais há certas coisas difíceis de entender. Que os ignorantes e os estáveis deturpam. Ah! Como deturpam também as demais escrituras para a sua própria perdição dele. Agora, a pergunta. Quem é que deturpa as escrituras? São os da graça ou são os da lei? A lei. Quem é que diz que a janela dos céus vai abrir derrubando dinheiro em cima? É quem? É os da graça ou é os da lei? Os da lei. Quem deturpa não sou eu. Porque ele diz assim. Você deturpa a palavra. Ei, ei. Respeite, cabra. Respeite, Márcio. Como diz os meus irmãos no Ceará. Quem deturpa é vocês. Quem diz que gavanhoto é demônio não sou eu. São vocês. Quem diz que tem que beber copo d'água depois da oração não sou eu. São vocês. Que vocês tiraram de onde? De que parte da Bíblia? Quem prega a campanha não é? Geraldo. São vocês. São vocês que deturpam a palavra. São vocês que acrescentam. E são vocês que tiram. Porque se na Bíblia não tem campanha, quem foi que acrescentou isso? Vocês. Se a Bíblia diz que eu sou predestinado, quem foi que tirou isso? Vocês. Então diz que são os ignorantes e estáveis que deturpam a palavra. Não são os sábios. Os sábios estão correndo desses lugares. Os sábios estão por aqui. Não aguentam mais manipulação, mentira, terror psicológico. Os sábios não aguentam mais tomar lá da cá. Essa barganha que se faz em nome de Cristo. Os sábios estão com seus olhos abertos. E eles estão olhando para Jesus Cristo. O autor e o consumador na nossa fé. E aqui estão alguns sábios dessa manhã. Então, os assuntos que para Pedro eram coisas difíceis de entender, era quando Paulo falava acerca da salvação. Ele dizia, os quais acerta as coisas. Uia, mas ele também foi humilde, hein? Porque o sistema morre ali dando pão para as pessoas, dizendo, isto é o corpo. Eu já disse, meu irmão, isto não é corpo, isto é um pedaço de pão. Oxe! Não é não, Geraldo. Não é não. Cara, mas será que eu estou, será que eu estou cego? Ou vocês estão cegos? Porque eu estou vendo na mão de vocês um pedaço de pão. Aí o outro me disse, é como se fosse. Então, isto não é igreja, é o sítio do pica-pau amarelo. É faz de conta. Vocês estão fazendo de conta que isto é pão, gente? Que isto é corpo, isto é pão. Pão é pão. Corpo é corpo? Ah, eu gosto, porque eles vão sendo sábios, aos próprios olhos. E diz, é, mas está escrito que Jesus disse que se não comer da minha carne. Mas ele falou para comer da carne, ele não falou para comer do pão. Tá, 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 pastor, tá, pastor, tá, pastor, tá, tá. Então, vamos lá, vamos sentar aqui domingo, manda Jesus se revestir de carne de novo. E esse grupo de pessoas aqui, com gava e vaca, vamos comer Jesus. Nós não somos canibais, somos espirituais. O cordeiro já foi sacrificado, ele mora em nós. Vamos cortar. Pega Jesus aí, vem Jesus. Meu amado, a igreja está crucificando para eles mesmos o Filho de Deus. Se é para comer a carne dele, ele é espírito. Pelo menos entre nós. Aí, está aqui. Como é que eu vou comer a carne daquele que é espírito? Aí ele disse para mim, mas está escrito lá em João. É verdade. Eu sei que isso são pontos difíceis para você entender. Quando ele disse isso, ele estava apontando para a cruz. A carne dele eu comi quando ele disse está consumado. Quando aquele sangue foi derramado lá naquele madeiro. Nós estávamos bebendo dele porque ele nos matou lá. Romanos 6, versículo 3. Ele nos batizou na sua morte. Na sua morte, ele estava aniquilando a natureza terrena e o velho homem. Agora, vocês até pregando errado, vocês vivem errado. Se ele falou que é para comer a carne, como é que vocês estão dando pão? Não, nós somos uma igreja evangélica. Vocês são igreja o quê? E evangélica? Vocês não têm nem evangelho? Vocês estão dando pão no lugar da carne do homem, gente? A carne já foi dada em favor dos eleitos. Há quase dois mil anos atrás. Ele venceu o Pilatos. Ele venceu a cúria romana. Os anjos que celebravam. Viu que ele ressuscitou o terceiro dia. Está vivo no meio da sua igreja. Ele vive! Está vivo. E a morte não tem poder sobre ele. E para Pedro entender isso. Então, havia pregações em Paulo que dava nó na cabeça de Pedro, na cabeça do sistema. Olha o que diz esta passagem de 1ª de Coríntios, capítulo 5. Olha só, olha só. Segura aí, meu amado. Bota um cinto aí para você não correr. Disse Paulo, a igreja dos corintos. A igreja é extremamente carnal. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal. Como nem mesmo entre os gentios. Os gentios, os que não conheciam a Cristo. Isto é, a ver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Então, numa igreja lá em Corinto, na reunião dos irmãos. O jovem estava tendo relação sexual com a sua madrasta. A mulher do seu pai. E disse então Paulo, no versículo de número 2. E contudo, andais vós de ensoberbecidos e não chegaste a lamentar. Para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho o traje praticou. Versículo de número 3. Eu, Paulo, na verdade ainda que ausente em pessoa. Paulo não estava lá. Mas presente em espírito. Eu já sentenciei, como se estivesse presente. Que o autor de tal infâmia seja. 4. Em nome do Senhor Jesus. Reunido vós e o meu espírito com o poder de Jesus, o nosso Senhor. 5. E entregue a Satanás para a destruição da carne. Afim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, este era um ponto que Pedro não entendia. E este é um ponto que o sistema não entende. Eu disse ao pregador. O diabo foi aniquilado na cruz. Hebreus 2.14. Ele não foi não. Porque Paulo entregou o jovem a ele. Satanás está vivo. Disse-me ele. Satanás está vivo. E era um obreiro de Paulo lá em Coríntios. Eu entendi. Eu disse. Isso são coisas difíceis para você entender. Então, na mente das pessoas. Satanás era um obreiro de Paulo. Que quando alguém cometia um erro. Paulo chamava o seu obreiro do braço esquerdo e dizia. Satanás, ele errou. Toma para você. E é isso que se ensina aí fora. E a verdade do evangelho vai se tornando uma coisa difícil de se entender. Então, Satanás. Se você pesquisar. Se você ler. Esta palavra é uma força de expressão. É uma hiperbole. É como uma mulher passar na rua e alguém dizer. Nossa, que sereia. É uma força de expressão. Nossa, esse garoto. Esse garoto tem um demônio no corpo. Ele joga muita bola. É uma força de expressão. E esta força de expressão. Se ela fosse traduzida por João Ferreira de Almeida. Ao invés de Satanás aqui. Estaria o opositor. A palavra satanás do grego quer dizer opositor. O que é que está acontecendo aqui? Este jovem estava numa obra da carne. E é a carne que se opõe ao Espírito. Não é nenhum ser espiritual. Paulo estava dizendo. Eu vou entregar a ele a sua impureza. A esta lacívia. A esta vida de sexualidade. Para que isso destrua a carne dele. Porque toda a impureza na vida do eleito. Destrói a vida. Destrói o casamento. Destrói o ministério. Destrói o chamado. Qualquer impureza na tua vida. Destruirá a tua carne. Mas não tirará a tua salvação. Porque quem está selado pelo Espírito Santo. Está selado para sempre. Era isso que Pedro não entendia? Porque para os pentecostais em especial. Que eu vim de lá. Se você cometeu uma obra da carne. Você perdeu a salvação. Perdeu a sua salvação. E você tem que se converter. De novo. Aí se você pecar. Você tem que se converter. De novo. Paulo disse. Eu vou entregar ele a satanás. Esta obra da sua carne. Para destruir a carne. Porque destrói, meu amado. Destrói família. O camarada diz assim. Eu bebo o dinheiro. É meu. Ninguém tem nada com isso. É verdade. Só que ele entra no carro. Bate. Morre mulher. Morre filho. E ele diz. Ninguém tem nada com isso. Tem sim, senhor. Tem as outras vidas. Que você bate do lado de cá. Bate do lado de cá. Paulo disse. É carnalidade que você quer? Você quer continuar nisto aqui? Então. Continue. Porque isso vai ter a sua carne. Mas o teu espírito. Será salvo. Paulo está falando acerca da salvação do espírito. Salvação, meu amado. Não se perde. O que se perde é a alegria da salvação. Salvação. O eleito. Não é quem pensa que está salvo. Porque tem pessoas que pensam que estão salvos. Não é quem pensa que está salvo. Porque nem todos que estão em Israel. São de fato israelitas. É quem Cristo salvou. Quem Cristo salvou. Pode até cometer um erro. Uma obra da carne. Mas o Espírito Santo coloca a consciência que ele não deve andar assim. Então isso que Pedro não entendia. Que Satanás não tem nada a ver com o ser espiritual. Satanás é uma força de expressão. Foi o que Jesus falou com Pedro. Olha lá. Mateus capítulo 16. Tem aí? Desde esse tempo. Começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos. Que lhe era necessário seguir para Jerusalém. E sofrer muitas coisas dos anciãos. Dos principais sacerdotes. Dos escribas. Ser morto. Ressuscitado no terceiro dia. Jesus então começou a dizer. Olha. Eu vou morrer. E vou ressuscitar. Antes ele tinha dito. Se eu não for. O Espírito não virá. Se eu continuar. O pecado fica aqui. Mas eu preciso ir para vencer o pecado na cruz. E trazer o Espírito Santo. Habitar entre vocês. E vocês andarem debaixo do ministério do Espírito. Versículo 22. Versículo 22. E Pedro. Chamando-o a parte. Começou a reprová-lo. Dizendo. Tem compaixão de ti Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Pedro chamou ele e falou. Começou a. Olha. Olha a ousadia da carne de Pedro. Reprovar o mestre. Chamou Jesus e disse. Não. Tu não pode morrer cara. Não. Tu vai ficar aqui comigo. Eu quero você aqui. De modo nenhum. Você vai morrer e ressuscitar. 23. Mas Jesus voltando-se disse a Pedro. Arreda. Arreda. Quem era o Satanás em Pedro? Era o Satanás ser de calda? Era a carne de Pedro. Se opondo aos desígnios de Deus. Era o mesmo Satanás no jovem. Era a carne. Era a vida de impureza. Se opondo ao que o Espírito queria fazer na vida dele. Porque Pedro não tinha Satanás. Tinha? Quem era o Satanás? A carne que estava se opondo aos desígnios de Cristo. Cristo tinha que morrer e ressuscitar. Pedro disse. Não vai. Jesus. Não. Mas se eu não for, ele não virá. Ele disse. Mas tu não vai. Em outra passagem. Pedro falou. Bom é ficarmos aqui. Eu faço uma tenda para você. Para Moisés. E para Elias. Se opondo. E ele disse. Arreda-te Satanás. Tu és para mim como pedra de tropeço. Porque tu não cogitas das coisas de Deus. E sim ando os homens. Amado. Quem luta contra a carne. Não é Satanás. Não é diabo. Não é ser espiritual. Contra o Espírito. Quem luta contra o Espírito. É a nossa carne. Ela é o teu Satanás. Porque ela se opõe ao Espírito. Aqui Titio. João Ferreira de Almeida. Traduziu a palavra. Olha só. Gálatas capítulo 5. 19. Olha lá. Ora. Volta o 17. Vê se tem 17. 18. Aí não. 18. Aí tem o 17. 17. Volta o 17. Volta o 17. Por favor. Volta o 17. Porque a carne. Milita. É lutar. A carne. Milita. Contra o Espírito. Agora vamos ler. Como um sistema. Porque o diabo. Luta contra o Espírito. Dizem. Porque eles dizem. Que estão numa grande batalha. Que estão numa guerra. Mas a guerra. Não é contra o diabo. Contra o Ixu. Contra a pombagira. A guerra é contra você. É a tua carne. Que luta contra o Espírito. É ou não é? É ou não é? É ou não é? É ou não é? Porque a carne. Não é diabo. Não é satanás. Porque a carne. Milita. Contra o Espírito. E o Espírito. Contra a pombagira. O Espírito. Luta contra quem? Existe uma luta. Sim. Mas é contra a minha natureza. Carnal. E a minha natureza espiritual. Depois Paulo diz. Porque são opostos. Opositores. Do original. Opostos. Opositores. Aqui traduzida. Seria Satanás. Porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então a minha natureza humana fica lutando contra o Espírito. Para que o Espírito não faça o que ele tem que fazer. E a carne lutando contra o Espírito. Só que nessa luta é claro que o Espírito vence. Porque ele vai me disciplinar. Ele vai me corrigir. E se eu permanecer ele vai me açoitar. Porque o Espírito não perderá para ninguém. E depois no versículo 18 ele diz o seguinte. Mas. Se sois guiado pelo Espírito não estás sob a lei. 19. Ora. As obras do Satanás são conhecidas. As obras do diabo. As obras do diabo. E são. E são. Prostituição. Impureza. E lacívia. A pergunta que eu faço é. O que aquele menino fez lá na igreja de Coríntio. Tendo relação com a madrasta. Era uma obra da carne. Ou era o diabo. Esse era o Satanás. E que Paulo estava entregando. Você entende? Mas para ele. São coisas difíceis de entender. Porque o Satanás tem que estar na igreja. Como astro principal. Uma igreja que não tem um Satanás. Para o pastor expulsar. Meu amado. Há uma necessidade da igreja. Estar com medo do diabo. Do Satanás. Para que a igreja entenda. Que é o pastor que expulsa isso. E vocês presos a eles. Mas não é diabo. Não é Satanás. É a carnezinha deles. Da free boy. Maturada. É carne. Que precisa ser esmurrada. Que precisa ser colocada no seu lugar. Para que o espírito frutifique. Não tem série espiritual. Aí um deles. Porque eles não querem aceitar. Meu amado. Todos eles não querem não. O que o senhor está pregando. É verdade. Mas eu não aceito. Porque é o senhor que falou. O senhor não é presidente da convenção. O senhor não é o apóstolo. Da terra nostra. Terra nostra. Terra é coisa de facção. Meu amado. Meu amado. Se você não crê na minha palavra. Que é pelo menos no que diz o Espírito Santo. Ora. As obras da carne são conhecidas. E são prostituição. Impureza. Lassívia. 20. 20. Idolatria. Feitiçaria. Inimizade. Porfia. Ciúmes. Iras. Discórdia. Dissensões. Facções. 21. Invejas. Bebedice. Glutonaria. E coisas semelhantes a esta. A respeita das quais eu vos declaro. E como outrora eu já vos preveni. Que não herdarão o reino de Deus. Os que das coisas praticam. Aí. Perde a salvação. Não perde. Não perde. Então aqui entra mais uma coisa difícil de se entender. Porque o sistema confunde. Reino de Deus. Com o paraíso. Com o morar no céu. Reino de Deus. É onde nós já estamos. Nós já estamos no reino. Neste reino. Você é o herdeiro de Cristo. Tem o direito de comer e beber o melhor desta terra. Tem o direito de usufruir dos benefícios conquistados na cruz. É teu direito viver em paz, em gozo, em alegria. Reinar em vida. Viver em perfeita vitória. Porque como herdeiro de Cristo. Tu estás vivendo o reino. Mas quando pratico uma obra da carne. Tu não herdas. Não é que perdeu a salvação. É deixou de herdar as conquistas deixadas pelo pai. Porque está em obra da carne. Está em desobediência. Está em luta contra o Espírito. Você bate. As portas não abrem. Você clama. Ele não ouve. Você chora. Ele não enxuga as lágrimas. Mas quando você esmurra o teu corpo. E o reduz a escravidão. O Espírito vence a obra da carne. E quando você clama. Ele diz. Eis-me aqui. Não tem nada a ver. Uma coisa é o paraíso. Onde Paulo foi arreptado. Outra coisa é o reino de Deus. Que eu deixo de herdar. Quando eu entro numa obra da carne. Mas eu tenho um ciúme daquela irmã. É obra da carne. Facção. Distinções. E coisas semelhantes a essa. Pregou Paulo. Que não herdarão o reino de Deus. Os que as coisas praticam. Mas isso é coisa difícil do sistema entender. Que quando eles lêem essa palavra. Pensa que o homem perdeu aqui a salvação. Mas o reino de Deus aqui. Não é perder a salvação. O reino de Deus aqui. É onde nós já estamos. O reino de Deus já está em nós. Lucas 17, 20 e 21. Temos tempo ainda? Vamos lá. Interrogado pelos fariseus. Sobre quando viria o reino de Deus. Jesus lhes respondeu. Não vem o reino de Deus com visível aparência. 21. Nem dirão. Ei-lo aqui. Olá. Porque o reino de Deus está lá no céu. O reino de Deus está onde? Diga glória a Deus. Diga papai. Diga papai. O reino de Deus está em nós. Eu já estou vivendo o reino. E esse é um reino espiritual. Todas as vezes que eu me meto com carne. Deus não me tira a salvação. Porque nós já estamos selados para a vida eterna. Mas vem disciplina. Vem correção. E vem na soite. Mas abrir mão de você. Deus não abre. Dá palma da mão do pai. Ninguém. 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 Ninguém pode te arrebatar. Diga glória. Como são coisas difíceis do sistema entender. Eles pensam que o reino de Deus que Paulo disse que não herdarão é o paraíso. O Iêmas estudaram teologia. Mas no dia dessa aula que o mestre deu. Eles faltaram. Eles foram ver sabe o que? Xuxa. 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 Colossenses capítulo 1 versículo. Não adianta me ameaçar meu amado. Eu tenho segurança aqui. Não adianta. Amanhã eles ligam para mim. Olha mas eu vou só. Ele aqui está se referindo ao Cristo ressuscitado. Aquele que eu prego a vocês. Ele nos libertará. Não, 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 não. Parou, 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 parou. Como não libertou? Como que não libertou? Se eu passei ontem numa placa, eu e minha esposa estava escrito lá. Grande culto de libertação. Libertou ou não libertou? Estamos libertos? Libertar de quê? Não é porque ele bebe. Alô o sistema. Isso é coisa difícil para vocês entenderem. Enfim. Você pode fazer trocentos cultos. A carne não se converte a Deus. O homem espiritual só se libertará da carne quando os seus dias findarem nesta terra. Para se libertar da carne. Não adianta fazer mantra. Não adianta fazer oração. Não adianta passar óleo, nem soja, nem lisa. Para se viver livre da carne, tem que ter uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Oh! Diz que ele não é pastor, não é papa, não é óleo consagrado. Não é culto às sextas-feiras, nem no monte. Diz que ele, o poder dos poderes, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Céu. Amor. Libertou ou não libertou? Libertou ou não libertou? Libertou ou não libertou? Quem está liberto aqui, diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória. Amor. Amor. E quando ele me libertou do império das trevas e me trouxe para esse reino do Filho do Seu amor, ele fez o quê? Versículo 14. Eu vou dar um troço aqui, meu amado. Eu volto para casa, meu amado. Se eu cair aqui, eu volto lá para minha casa. Minha casa é lá. Estou aqui em missão. Neste reino, de que ele nos transportou, diz que nós temos a redenção. Nós temos a remissão dos pecados. Remir é tirar. Neste reino, ele tirou ou não tirou os pecados? Tirou. É, mas o senhor não pode pregar isso. Não posso. Eu vou pregar, meu amado. Vou pregar porque esta é a verdade. Nós fomos transportados. Para nós estarmos hoje nessa região celestial, houve um transporte poderoso feito naquela cruz. Diz que ele nos libertou. Não há homem que podia fazer isto. Não há sacrifícios oferecidos. Não é pelo sangue de touros e de bodes. Não é pela água depois da oração. Bebe um copo d'água depois da oração. Bruxos, feiticeiros. Porque isto não tem na Bíblia. Depois vocês vêm me ameaçar dizendo que eu que prego heresia. Não tem uma passagem que ele mandou da copo d'água. Não preciso falar bonito mesmo. Preciso abrir a Bíblia. Nós já estamos no reino, meu amado. O reino de Deus já está dentro de vocês. Ele nos libertou do império das trevas. E eu dou honras, glórias, louvores, império, domínio e majestade a Ele. Ele é a glória. E esse reino consiste em quê? E esse reino consiste em quê? Romanos, capítulo de número 4, versículo de número 17. Temos? Romanos, capítulo 14. Perdão, 14. Perdão, perdão. Estou coisado, estou coisado. Romanos, capítulo de número 14, versículo de número 17. Não tem aí, não? Tem? Está emocionado ele. Eu voltei. Porque o reino de Deus, de qual está dentro de você, não é comida e nem bebida. Mas é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo. Que você perde quando se mete numa obra da carne. Quando você se mete numa obra da carne, você deixa de viver o reino. Porque as obras da carne tiram a justiça de Deus sobre a tua vida. Tira a paz, tira a alegria. Não perde a salvação. Porque em Cristo, uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez na palma da mão do Pai, ninguém arrebata. Nem a altura, nem a morte, nem o principado, nem os poderes, nem o porvir. Nada. Absolutamente nada. Nem nenhuma outra criatura pode te separar do amor de Deus. Ah, estou entendendo. Então, eu posso sair daqui agora e fumar uma cocaína? Se ficar preso, eu não vou visitar. Você está pensando que se você for fumar uma cocaína, e você vai levar... Cheirar, desculpa. Vocês estão rindo por causa disso, né? Entendi. Você está pensando que se você for cheirar uma cocaína, Deus vai botar a mão no teu nariz? Mas não, filho. Você vai cheirar. Mas você vai colher isso aí na tua carne. E você deixará de viver o reino. Porque o reino, para quem vive dominando a sua carne, é viver a justiça, a paz e a alegria do Espírito Santo. É isso que são pontos difíceis de entender nas epístolas de Paulo. Quer ver outro ponto difícil de entender? Hebreus capítulo 6, versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial. Quem aqui teve os olhos iluminados, digam amém. Amém! Disse Paulo, que a vocês, é impossível, pois, que uma vez foram iluminados. E vocês provaram o dom celestial. Vocês agora se alimentam desta graça. Isso é um dom maravilhoso. Diz que se tornaram participantes do Espírito Santo. Porque vocês agora são o templo deles. Estão participando do Espírito Santo neste reino. Depois disse Paulo no versículo de número 5. E provaram a boa palavra de Deus, a graça e os poderes do mundo vindouro. Após Paulo, após o ano 70, o mundo provaria da verdadeira doutrina da graça de Deus. Porque enquanto Paulo está vivendo, os pactos estão cruzados. Porque o templo lá em Jerusalém ainda está de pé. E Paulo diz, e provaram a boa palavra de Deus. E os poderes do mundo vindouro. 6. E caíram. E a carne o derrubou. E fez como aquele jovem que teve uma impureza. Ou bebeu. Ou adulterou. Ou roubou. Ou matou. Isto na linguagem de Paulo era cair. E caíram. É impossível renová-los para arrependimento. Visto que de novo, se renovar para arrependimento, estão crucificando para si mesmo o filho de Deus. E o expondo a ignomínio. Mas isso aqui não entra na cabeça do sistema. Mas já me é. Nem com tucubi, maniçoba, tacacá e coisarrim. Mas não entra. E eles dizem. Se você caiu. Perdeu a salvação. Porque é impossível te renovar. E os cantores gostam. Pegam carona e dizem assim. Renova-me, Senhor Jesus. Só que não há mais renovo. É impossível te renovar para arrependimento. Ah, então que se eu cair não tem mais jeito. Claro que tem. Por quê? Porque o teu arrependimento agora não é nas águas de João Batista. O teu arrependimento foi um só para sempre na cruz do Calvário. Se você cair, eu tenho que te renovar para arrependimento. Jesus tem que vir de novo. Morrer de novo. E você se arrepender de novo. Mas isso ele fez uma vez para sempre. Quando ofereceu o seu corpo como sacrifício. Por mim e por você. Para que hoje caído, tu não fique lá. Ele te levanta e te sustenta com as suas mãos. Pagará o preço. Será disciplinado. Mas uma vez nele. Nele para sempre. Uma vez nesse reino. Neste reino para sempre. Uma vez transformado. Transformado. Renovado. Justificado. Liberto. Em Cristo. E quando alguém caía na igreja. O pastor dizia. Batiza o cabra. A igreja. Sexta-feira que vem. A carne ativada. Porque carne ativada fala mais alto que o espírito. Eu tenho dois leões. A esse eu dou carne. A esse aqui eu não dou nada. No final de 15 dias. Qual o leão que está mais forte? O que comeu carne. Agora esse daqui. É o do espírito. Vida de oração. De integridade. Leitura da palavra. Comunhão com os irmãos. Uma vida íntegra com Deus. Esse é o da carne. Ele pede ou não dou. Qual é que está mais forte no final de um mês? Esse do espírito. E quando a carne se levantar. A mente de Cristo ativada diz. Eu não posso fazer isso. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu me uni ao Senhor. Eu estou selado para o dia. Eu estou completo em Cristo. O espírito vence a carne. E eles estão todos os dias. Crucificando para si mesmo. O filho de Deus. Amado. Quem pegava arrependimento era Pedro. Cristo nos deu o ministério. Da reconciliação. Pedro, o ministério do arrependimento. Olha só. Olha só. Olha só. Coloca aí, Miguel. Atos, capítulo 3, versículo 19. Olha aí. Estamos em cima da hora. Olha lá. Ai, meu Deus. Não vai dar. Não, meu amado. Não vai dar. Hoje. Hoje é pato com laranja. Olha aí, Atos. Trouxe de Belém, meu amado. Não é Belém da Judéia, não. É Belém do Pará, hein. Atos, capítulo 3, versículo. Que é isso, meu amado? Na minha casa, meu amado. Eu ouvi isso aí, meu amado. Isso é carne, meu amado. Vocês não vão herdar o reino, não, hein. Na minha casa eu comer pato com laranja. Arrependei-vos. Olha, Pedro. Pedro. Arrependei-vos, pois. Isto é Pedro e o sistema religioso. Que acha coisas difíceis de entender. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Para serem cancelados os vossos pecados. Mas, qual é isso? Coloca Hebreus 9,16, depois tu volta aí. Depois tu volta aí. Hebreus, capítulo 9,26. Hebreus 9,26. Olha aí. Ora, neste caso, se eu tenho que me arrepender para cancelar o meu pecado, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo? Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todos. Para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo, o aniquilou ou não aniquilou? Qual pecado tem que ser cancelado? Pedro disse, são coisas difíceis de entender? Então, eu preciso descoizar as coisas? O pecado que te separava de Deus, este foi aniquilado na cruz. O pecado que ficou agora é conhecido como obra da carne. Esta, você tem que ter uma vida de comunhão com o Espírito Santo para vencer as tentações. Mas o pecado que te tirava a salvação, a alma que pecar morrerá lá no antigo pacto, este pecado que te separava de Deus, pelo sacrifício de Jesus, ele se manifestou uma vez, não é todos os cultos, ele se manifestou uma vez por todas, pelo sacrifício dele, aniquilar o pecado. Então, quer dizer que diante de Deus, o meu Espírito está perfeito, por causa do sacrifício bendito de Jesus na cruz. E como certas coisas eram difíceis para Pedro entender, coloca Atos capítulo 3, 19, Ele disse, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Mas quais? Pedro já está depois da cruz. Mas quais pecado? Se pelo sacrifício dele foi aniquilado? Depois ele diz no versículo de número 20, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério e que envie ele o Cristo. Envie quem? Ele já veio? Ele ressuscitou? Ele mora em nós? Como enviar o Cristo se ele mesmo veio ao nosso encontro? Ninguém pode vir ao Pai se ele não o trouxer? Pedro disse, é para que ele envie o Cristo, que já foi designado Jesus. É que Pedro não entendia que Cristo já morava em nós. Que Cristo já vive em nós. Pedro não entendia naquela época que ele já está na vida dos crentes. Que o pecado já foi aniquilado. Porque para Pedro era coisa difícil de entender. Mas um dia, lá em Antioquia, Paulo chegou no centro da adoração judaica. chamou Pedro os demais e disse, vocês não vivem a verdade do Evangelho. Vocês estão querendo judaizar os gentios. Paulo repreendeu. E depois de Paulo repreender, Pedro entendeu. Aí Pedro disse, agora eu estou entendendo. Então agora não é mais o arrependimento. agora é pela graça de Cristo. Olha o que que o mesmo Pedro escreveu. Agora, quando Paulo dá um um checkmate nele. Olha lá. Primeiro de Pedro 2, 23. Pois ele, Jesus, quando o ultrajado não revidava com o traje, quando o maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. 20, 24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Mudou ou não mudou? Mudou. A sabedoria de Paulo ativada na mente de Pedro. Pedro disse, os seus pecados têm que ser cancelados. Que vocês têm pecado. Paulo vai lá e pum, não é assim Pedro. Vocês não vivem segundo a verdade do Evangelho. Pedro, entendi. Pode deixar que eu vou escrever isso. Olha, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre madeiro, os nossos pecados. Carregou ou deixou? Cancelar o quê? Se ele levou. ou deixou e tem que ser cancelado. Ou ele carregou sobre o madeiro. Aí ele diz, carregando ele mesmo sobre o madeiro, para que nós vivos para o pecado. Ah, Pedro tem que aprender. E eu disse no começo, Pedro foi humilde e entendeu. Falta o sistema ser humilde e entender. para que nós mortos ao pecados vivamos para a justiça e por suas chagas fostes sarado. E no versículo 25 ele falou, lindo, 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 lindo és. Glória, glórias eu te dou. Por quê? Disse Pedro. Estáveis desgarrado como ovelha. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e ao bispo da vossa. Calma. Ou ele já converteu, Pedro disse. Antes, Pedro disse, vocês precisam se converter. Vocês precisam se arrepender para que os pecados sejam cancelados. Paulo foi lá em Antioquia e disse, você não está vivendo segundo a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho, Pedro, é que ele cancelou já os nossos pecados. Nós estamos mortos para ele e pelas suas chagas, Pedro, nós já fomos sarados. Pedro foi lá e disse, eu me submeto à sabedoria que está em Paulo e vou escrever aos meus ouvintes para que eles sigam você, Paulo. Quando a graça chega, muda. A confissão é outra. A palavra é outra. A confiança é outra. Ah, meu amado, eu espero que o sistema aprenda isso. Salvação não se perde. O que se perde é a alegria da salvação. O que se perde é o norte. O que se perde é a bússola que o Espírito Santo vai nos levando ao autor e o consumador da nossa fé. E nós vamos olhando para a carne, para os desejos, com os caprichos e vamos perdendo a alegria. Porque o reino de Deus é isso que você leu. É gozo, é alegria, é paz, é confiança no Espírito Santo. Primeira de Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Olha lá o que diz. Segunda de Timóteo, 1, 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, disse Paulo Timóteo, digo eu aos senhores, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. 9, que nos salvará. Eu, devido a muita comida de manhã aqui, eu estou acima do peso e estou fazendo uma ginástica às seis horas da manhã até às sete. e eu fui abordado por uma senhora, ela disse, Deus tem uma obra na sua vida. Eu disse, eu disse, Rum, se o Senhor não se converter o mais rápido possível, Deus vai preparar o Senhor e vai levar. Eu disse, Rum, eu vou deixar aqui o endereço da nossa igreja, porque de manhã, minha amada, você já viu, está aqui o endereço da nossa igreja, vai ter uma grande campanha de libertação na sexta-feira. O sistema é assim. Mas o Evangelho não. Diz que nos salvou. Olha aí. Nos chamou com santa vocação, não segundo a nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus no dia que eu entrei na igreja. e aonde estavam essas palavras? Aonde estavam essas verdades? Cadê a escola dominical que nunca me apresentou isso? Não fala a verdade, meu amado, não fica com medo, não, meu amado, Bolsonaro está aí. Te mostraram isto na escola dominical, nas campanhas que fizeram. Meu amado, eu nasci salvo, estou vivendo salvo, vou morrer salvo eternamente. Nada me separa do amor dele. Se eu errar, ele vai me disciplinar. Se eu continuar, ele vai me corrigir. Se eu perseverar no erro, ele vai me açoitar. Mas eu sou dele desde antes da fundação do mundo. Então, assim é fácil. E quem foi que disse que tem que ser difícil? É, mas assim sem nenhum sacrifício? Hein? Alô? Teve sacrifício, o dele. Ou você acha que foi fácil? Cravo na mão, cravo no outro, no lugar de uma coroa da glória que nós o coroamos nesta manhã, humilharam ele, colocaram uma coroa de espinho, deixaram ele seminu. Você acha que isso foi fácil? Você não acha que isso houve dores? Mas ele foi o nosso substituto. Naquela cruz não estava morrendo apenas um judeu. Deus se revestiu de carne para que hoje nós, enxertados nele, pudéssemos dizer grande soberano rei, abapai. Obrigado! 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 Não foi fácil e houve sacrifício o dele. Segundo as nossas, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Foi ele que quis. Poderia mandar um querubim poderia mandar um serafim, ele poderia mandar os profetas, ele mesmo veio. Aquele que cura estava sendo ferido, o que salva sendo preso, o que exalta estava sendo humilhado, o dono do amor estava sendo odiado, para que hoje como igreja dele, ele como cabeça pudéssemos dizer, abapai, bendito seja aquele que vem no teu nome. E eles vêm dizer para mim assim, é fácil. É porque vocês não conheceram o rei da glória, porque se eles tivessem conhecido, pregou Paulo, jamais o teriam crucificado. e tinham que crucificar mesmo, porque sangue de barrabás não poderia me colocar na posição que eu estou hoje, de assentado com Cristo, acima de todo principado e de toda potestade. Você hoje é uma pessoa indestrutível, tem a vida e tem a imortalidade por meio do sacrifício de Jesus. conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Tem uma vírgula, coloco 10, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz à vida e a imortalidade mediante o monte, mediante a campanha, a imortalidade ele trouxe mediante o que eu vos apresento nesta manhã. Tito capítulo, vocês me suportam 10 minutos, 10 minutos, me suportam 10 minutos que eu ainda vou dar um creme craque, um sambambai aqui. Tito capítulo 3, versículo 5, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, sempre no passado, salvou ou não salvou? Diga, estamos salvos? Ah, e vocês estão salvos pela graça, por meio da fé e isto não vem de vós, isto é dom de Deus e o dom e a vocação de Deus são irrevovó irrevovó irrevogáveis, então quer dizer que Deus não pode tirar mais uma vez salvo? E ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador da piscina do batismo, ui, aqui, ah, se eles me pegam nem pato eu como hoje, mas eles odeiam isso, teve um que me disse gastamos aqui quase 130 mil reais para fazer esse batismo, esse batistério lindo, eu disse, joga entulho, pula você aí dentro, tampa, porque o lavar não é por águas, o lavar é regenerador e é do Espírito Santo quem recebe? não adianta mergulhar lá e vir igual o pinguim, igual, mergulha nas águas e pega um chão dos chaves, tu te lembras, né? quem foi batizado aqui no inverno sabe, né? ai a pastora tá vendo aí alô coisa difícil de entender o lavar regenerador e renovador neste pacto é do Espírito Santo versículo six Corre não, meu amado Corre não, meu amado Que ele derramará No culto de busca do Espírito Santo Derramou, não derramou Está derramado Que ele derramou Sobre nós, ricamente Por meio de Jesus Cristo O nosso Senhor João capítulo 10, versículo 27 e 29 Para terminar, que estão fazendo assim para mim Vamos respeitar Que estava no antigo pacto, tá Eles chamavam assim Tá, as minhas ovelhas Hoje somos filhos, Deus não trata Com animais, Deus trata Como filhos, e como filhos Nós somos herdeiros E ele diz As minhas ovelhas Ouvem a minha voz Eu não conheço, porque é o pastor Que apresenta Quem quer aceitar Jesus aqui Isso, uns 40 minutos Vai lá Vai O cara se merece Com a cotovelada, né O negão igual a Bicel Dando uma cotovelada Ele para no pulso Ele vem O cara nem saiu daquela Uma alma aqui Uma alma aqui O que que é Aí o obreiro O obreiro Querendo apresentar Uma alma para Jesus O obreiro Não, ele quer aceitar Jesus Pastor Aí o pastor Senhor Escreve o nome dele No livro da vida Então não conhecia, né Qual é o nome dele Geral Aí escreve o nome do cabra Duas semanas depois Vem a obra da carne Aí Deus manda o anjo apagar Meu Deus Como eu comi desse reggae As minhas ovelhas Ouvem a minha voz Eu as conheço Chega de seguir homem Nós seguimos a ele E são bomba Eles não gostam que eu prego Não, tá aí Mas eles dizem Você só prega Paulo Você só prega Paulo João 10, 28 Eu sempre no passado Eu lhes darei Eu lhe dou no passado Está dado Diga, eu tenho a vida eterna Eu lhes dou a vida eterna Jamais perecerão E ninguém as arrebatará da minha mão Diga glória Diga glória Arrebata ou não arrebata Não arrebata É que o senhor não conhece aquele missionário Não arrebata Ué, mas vocês aqui acreditam tanto em Deus assim De olhos vendados Se ele diz que não arrebata Não arrebata Vai me arrebentar Tudo Tem vezes que eu boto o pé lá Igual eu falei no outro vídeo Eu boto um pé lá Para dançar o Michael Jackson Ele para cá Tu não vem para cá Da palma da mão dele Não arrebata Nem que ele te deixe Igual o Jacó Às vezes tem um que chega Igual o Jacó Assim ó Eu digo Não arrebata Não arrebata Ele é o mais valente Ele é o mais poderoso O seu túmulo está vazio E o seu trono ocupado Ele governa todas as coisas Pela palavra do seu poder Só ele anda na luz inacessível Só ele é rei sobre todos Só ele é Deus poderoso Ninguém pode arrebatar Um filho dele Da mão dele As religiões O sistema Os pastores Os bispos Os apóstolos Os papas Não pode tirar você Da palma da mão de Deus Não pode E o versículo 29 diz Olha lá Aquilo Que o meu pai me deu É maior do que tudo E da mão do pai Ninguém pode Arrebatar Fica com essa palavra São coisas difíceis Do sistema entender Você está dentro do sistema Serve Deu dízimo Você serve Saiu de lá E for para um outro lugar Está desviado É herege Deus está usando a sua boca Vai soltar a mão sobre você Você está desviado E vem a frase linda E vocês são desigrejados E eu vou dar um recado Para vocês Nós estamos desviados Das manobras de vocês Nós estamos desviados Dos alçapões Nós estamos desviados Da máquina De tosquear Nós estamos desviados Da ganância Nós estamos desviados Dos ataques Nós estamos desviados Das mentiras E nos achegamos Ao único Soberano Rei de reis E senhor dos senhores Ao bispo E o sumo pastor Da nossa alma Assim seja Assim disse o espírito Da graça de Deus Vamos ficar de pé Obrigado